E aí, minha filha? Tudo bem, filha? Tá sangrando muito, tô com medo. Ai, meu Deus do céu. Isso que aconteceu com você pode ser perigoso na gravidez, querida. Vem, vem sentar. Devagarzinho, vem. Senta, senta aqui, senta. Senta aqui, devagar, devagar, senta aqui. Acho que é melhor chamar médico. Rápido, tio Zé, por favor, rápido. Não pode brincar com isso, não. Eu chamo o doutor Fontana, pelo amor de Deus, José. Sim, eu vou procurar ele e já cheguei atrás dele daqui. Calma, filha, já vai passando. Ô, tio Zé, o doutor Fontana hoje não vem. E a doutora Helena disse que não ia poder, que tinha um compromisso aí em outro lugar qualquer. Mas eu preciso encontrar ele. Então, tu ia telefonar pra clínica e o seu número? Então, eu lembro aqui. Mais uma do Geraldo, né? Ai, meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? Pronto, já atenderam. Alô, doutor Fontana. Como, doutor Fontana não está? Mas, faz favor, a senhora sabe que hora ele volta? Ui, bugue, mas... Não, não é isso. É da parte de uma cliente dele. Se levar aí... Não, desculpa a senhora primeiro e eu vou falar com essa pessoa. Depois fala com a senhora. Até logo. A sua ex-mulher vai ter um filho, Lucas. Aconteceu, Irene. Aconteceu. Ninguém planejou isso. Ninguém pensou nisso. Aconteceu. E nós, como é que ficamos? Continua tudo como está. Eu não tenho mais nada com a Cláudia. Será mesmo? A minha relação com a Cláudia acabou. Com filho ou sem filho. Eu quero que você me prove isso, amor. Provar isso como? Vamos ficar noivos. Não conseguimos encontrar o senhor Lucas. Não conseguimos encontrar o doutor Fontana. Meu Deus do céu, como é que eles desaparecem logo hoje? Ela tem que ser medicada, tio Zé. Mas já resolvemos tudo, não? A dona Cláudia vai direto para a clínica do doutor Fontana, não? A enfermeira falou que não tem problema nenhum. A senhora vai lá, espera um pouquinho. O doutor Fontana chega, cura a senhora. Pronto. Agora vamos, vamos. Não, aqueles médicos eu não quero, não, tio Zé. Por favor, por favor. Clínica ótima e o doutor Fontana amigo da gente. Vamos. Sim, a senhora vai estar assistindo. Vamos, vamos, vamos. Carrega, devagar. Vamos, devagar, gente. Isso. Vamos, devagar, devagar. Tem roupa, tem que carregar roupa dela. E se está doente, mãe? Eu estou bem. Você vai contar banho? É, e tio Zé vai levar a mamãe no hospital? E depois voltam logo para ficar com você, está bom? Toma a conta é dela. Sim, sim, sim. Vamos, senhora. Vamos, vamos. Lembra de mim? Lembra. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Onde vai levar ela? Bom, vamos levá-la para o quarto. Tá bom? Eu vou chamar o médico para examiná-la enquanto o doutor Fontana não chega. É, faz favor. Pois não. Vai, é. A Cláudia, a mulher do Lucas, aqui. É, ela está grávida e teve um sangramento. Grávida do doido Ivanas? Que isso, Afrânio? E onde é que ela está? Bom, eu providenciei a internação. Eu posso chamar a doutora Flávia? Não, não, deixa comigo. Magnólia, vai indo lá, diz que eu já vou. Tá, tá. Dona Ângela, atendimento de primeira para a mocinha, hein? Ok. Vai, deixa. Vai, deixa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que absurdo. Você sabe quem é que está internado aqui na clínica? Você sabe que eu odeio charadas. Fala logo. Tua cunhadinha. A Cláudia? Ela mesma. Isso é uma notícia muito boa que você está me dando, Guiara. O que foi que houve? Você sabia que ela estava grávida? Sabia, o que foi que aconteceu? É um sangramento, eu não examinei ainda. Guiara, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Manda, patrãozinho. Ninguém da família pode ser avisado, viu? Nem o Fontana. Em hipótese alguma, deixa a Cláudia sair daí. Mas o que nós vamos fazer? Essa criança não pode nascer. Essa criança não pode vir ao mundo. E nós vamos cuidar disso, Guiara. Nós vamos cuidar disso. Eu estou indo para aí.